Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que é que a vida fez da nossa vida E o que é que a gente não faz por amor Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer Porque o seu desejo é o meu maior prazer E o meu destino é querer sempre mais E a minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sentir Perto de mim Eu quero sentir seu corpo colando Junto ao meu Vem meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Registro